Aqui, como eu falei, Garcia, isso aqui é um espaço das motos, né? Isso aqui não é uma casa, isso aqui é um ambiente que a gente tem como estrela as nossas motos. Então, tudo isso aqui foi pensado para moto, né? Então, tudo aqui é temático de moto, tudo aqui tem uma história. Então, assim, aqui tem algumas fotos, inclusive a de Garcia, nas antigas. Cara bonita, ó! Essa foto aí foi no Mundial. Em 2014. Exatamente. Eu sei, rapaz, eu não esqueço, não. Isso, então tem todas as motos. Isso aqui é para me lembrar sempre que o nosso esporte, apesar de ser um esporte lindo, maravilhoso, é muito perigoso. Isso é uma fratura de fêmea que eu tive. Aqui é a placa e as lesões de ombro. Inclusive, tem a placa ali que eu vou mostrar para vocês, galera. Eu nunca tinha visto, não. Tem até um fliperama aqui de motocross. Você tem aquele fliperamazinho que tem mais de 3 mil jogos, aqueles jogos antigos, arcados. Ah, depois nós vamos jogar aí. Vamos, sim, que eu vou ganhar de você, ó. Rapaz, agora um troféu desse daqui eu queria ter, ó, mano. Na moral, rapaz, eu tenho muito troféu, mas um desse daqui eu não tenho, não. Então vamos batalhar para você conseguir, né? Isso aqui, esses troféus aqui que tem, você vai ver que estou em cima dos móveis. Tem vários troféus, são troféus do meu e do meu irmão, a gente colocou aqui. Tem sempre uma marquinha, o que é de amarelo é do meu irmão, o que é laranja é meu. Lógico, tem muito mais laranja do que amarelo, né? Se vocês vão observar, tem muito mais. Aqui é a parte da oficina, propriamente dito, é aqui que a gente guarda os... Olha nós aqui de novo. Eita, boa. Três, bom. Aqui é a parte da oficina, né? Onde a gente deixa a parte toda das ferramentas de trabalho. Então a gente pega aqui e manuseia lá, tá? Aqui é um negocinho que nós vamos explicar depois, ó. Aí é errado. Depois, depois, depois. Agora aqui, ó, galera. Eu nunca tinha visto, não, aí uma placa. Para mim uma placa era só uma chapinha, velho. Aí porque ele está grudado. Nossa, mas o bicho é... Aqui é grosso, é esse bicho aqui, velho. Essa placa aqui, eu não sabia não. Olha o tanto de parafuso aí. É, isso estava... Ei, Garcia, isso aí estava todo na minha perna. Eu nunca tinha visto, não, velho. Sério mesmo, eu nunca tinha visto uma bicha desse. Isso aí estava todo na minha perna. Aqui, olha o raio-x aqui, ó. Isso aí foi quando eu fraturei o feno. Você estava muito, velho. Um mês antes do alho de sertões e usei isso aí. Quando eu tirei, eu coloquei para a gente poder respeitar nossos potes. Exatamente. Que tanto ama, né? Então aqui fica a parte de roupa que a gente usa, tanto do off-road como da parte do motocross. Aqui é minhas roupas que eu viajo, né? E tem uma roupa aqui que é especial. Eita, porra! Essa roupa eu ganhei de um grande amigo meu, no Mundial, na etapa do Mundial, lá numa cidade chamada Trindade, no estado de Goiás. E ele me deu essa roupa aqui, ó. Essa roupa... Cadê? Tá aqui. Ah! Essa roupa... Você está doido. Ixi. Tem até a calça, velho. Tem até a calça, velho. Tem a calça e tem a camisa. Essa, essa... Isso aqui eu ganhei de um amigo chamado Weldon Garcia. Eita! E, ó, deixa eu revelar uma coisa aí para vocês, que isso foi muito complicado para mim. Porque ele, quando acabou a etapa, ele me chamou e disse, Marão, vem cá. Eu fui lá e disse, ó, pega para você. Bicho, isso estava fedendo, velho. É ruim a gente falar isso. Deixa-se uma má imprensão, né? Isso fedia demais da conta. Não, galera, eu sou cheiroso. Não, fedia demais. Aí eu coloquei no... Deu da mala para levar no avião. E não tinha como eu lavar lá no Mundial, né? E com todo mundo chegar, ô, tem alguma coisa podre na sua roupa, velho. Tem alguma coisa azeda na sua roupa. E eu, calma, 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 até chegar aqui em casa e lá vai. Então, isso aqui foi um grande presente que eu recebei do Hélito Gracinha, que é a roupa que ele correu no Mundial na etapa do Brasil 2014, em Trindade. Isso é uma honra muito grande. Gente, agora, na moral, não estava fedendo, não, filho. Não estava fedendo, não. E ele veio e foi cheirando no avião. Certeza, certeza. Estava, você sabe que estava, né? Mas vamos lá. Tem uma coisinha que eu também gosto muito, que é a questão do peixe, isso me dá uma tranquilidade. Mas como o aquário de alguém que gosta de moto, sempre tem uma motinha, né? É errado. A paisagem no fundo é uma paisagem de moto. E aqui ficam os troféus de gente. Como o Rally é uma modalidade que a gente gasta muito pneu, então sempre tem alguns pneuzinhos aí estocados aí, que é para a gente usar nas corridas, né? Ó, a fotinha ali do Gracinha. Ah, é aqui, ó, galera. Foi bem nessa etapa aqui, ó, do Mundial aqui, ó. Foi nesse dia que eu dei a camisa. Gente, eu vou ir filmando o chão, velho, porque aqui é o dodói do homem, velho. Aqui, ó. É minhas roupas usadas, que eu queria falar aqui. Aí dá, sem um problema. O povo tava encheirando aqui. Tá tudo fedendo. Aí a roupa do Mundial vai estar fedendo? Olha aqui. Lógico que não, moço. Aqui tava zero. Não, Marão, sério mesmo agora. Bora mostrar pro povo, porque até... Gente, quando ele me falou, ele ficava me falando, ué, tem uma moto lá em casa que você precisa ir ver, ué... Aí eu falo... Tipo assim, ele me mostrou a foto e não dá pra você ter a noção. Por vídeo, você não consegue ter a mínima. a noção da perfeição, que é realmente uma obra de arte, velho. Essa aqui é uma réplica da minha moto. Eu não entendi o que ele falou. Olha, essa moto, Garcia, ela foi feita em mais ou menos um ano. O artista é Bibiu. O cara gastou um ano pra fazer ela. É o artista Bibiu. A gente chama Bibiu de Lages. E é de uma proporção, outro número. Isso aqui... Não, só deixa eu revelar uma coisa. O Hélido colocou 21, porque você sabe que ele foi 5, foi 1. Foi muito. Ele colocou 21 em mim, é uma homenagem, né? Foi, foi, foi. O que tem aqui é 21, não é a homenagem a ele. É ele que usou, é a homenagem a mim, né? Então, a moto, ela foi talhada todinha numa pedra, em um bloco. E assim, vocês não vão ter condições de avaliar a simetria e a qualidade dessa moto, que é uma coisa assim que transcede qualquer coisa próximo à perfeição. É uma moto feita. Galera, até o flexível aqui, ó, é de pedra, véi. Aí vocês imaginam, véi. Olha aqui, ó. A mangueirinha do radiador, do suspiro, do combustível, é de pedra. É tudo pedra. Ó, ó, ó. Rachando a pedra. Ó. Que loucura. Tudo pedra, véi. Olha só, Garcia. E o interessante, ele faz, olha só o pedal de marcha. Olha só, como é que ele faz. Ó, ó, ó o chassi da moto. Ó a balança. Ó o flexível. Olha o pneu. Dá uma olhada no pneu. A gente, a corrente, a corrente não é. dois gomos, um gomo. Dois gomos, um gomo. Não, aqui um maior, um menor, dois. Um menor, um maior. Olha só. E é um pneu que ele faz assim, abrindo o pneu. Com rasgos, olha o rasgozinho de um pneu, igual o original. É muito perfeito. Ela tem até o antichama, tem até a forma dele de chama, né? Ó o amortecedor, galera, é tudo pedra. Esse amortecedor aqui é pedra também. A única coisa que não é pedra aqui, pra vocês saberem, corrente, coroa e os raios, porque não tinha jeito. E o disco, né? Porque não tinha jeito, porque senão quebra, porque fica muito fininho e aí quebra, mas todo o restante. Olha aqui, isso daqui é pedra, velho. Isso daqui é pedra. Pedra. A pedaleira, olha aqui, vocês estão vendo de jeito, mas é pedra, é só o efeito que ele deu na pedra. Olha que loucura. Agora você vê os ângulos da moto, você vê a diferença. Ó, o pneu lá traseiro era de um jeito, agora olha o dentro dele, que é assim. Olha só. Ele é um pneu fechado, né? E olha os guminos, um, dois, um, um grande, assim, é de uma simetria. Outra coisa, olha que topo. Todos os parafusos, as chaves entram, elas entram. Ó, você tá doido, hein, velho? Top, hein, Marão? Parabéns, meu nego. Essa moto é top demais, velho, você tá doido. Olha aqui a manete, tudinho, gente, olha que loucura. Olha aqui, até o negócio do, pra isso daqui é pra ajustar, não é? A planilha, se precisar e tal. Isso aqui é, como é o moto de rally, né, ele fez. Aqui é o roadbook e os dois mini compas, né, que a gente usava na época, né? Aí, ó, o botãozinho de entrada, só realmente vendo pra poder... E se liga aqui, galera, porque a gente até deixou a mangueira aqui pra vocês verem. Quando molha a moto, ela muda de cor e fica linda, linda, linda. Ela muda o gráfico, não é, Marco, velho? Olha aqui. Ó, bora? Olha que linda, velho, que ela vai ficando. Hã? Ih, moleque! que... Olha, galera, que top, velho. Vai molhando, hein, Marão, que eu vou filmar ali. E ó, o ourão aí, ó, o ouro, que é a moto de ouro, ó. Olha só, galera, que top. É muito linda essa moto, galera. Marco, velho, tava lendo os comentários desse vídeo aqui, galera. Tava ali no... Como secretário aí, o pessoal tava mandando pergunta ali, Marão, perguntando que ano que é a moto que você mandou concretar aí. então vamos fazer o seguinte. Essa daí é da época do Ron, galera. É, não, essa moto aqui sim, se for concretada, se for origão, pode pegar e botar na sua moto e levar. Eita porra, hein? Top, hein? Já ofereceram seis KTM Zero em troca dela e ele não trocou. Agora vocês imaginam a paixão do homem. Não, esse aqui não tem preço, esse aqui é obra de arte. Ele vem pra cá, galera, e fica molhando ela aqui, pra ver se vai nascer mais umas pequenininhas aqui do lado. eita porra, hein, Marão? Esse adubado não dá certo? É, lógico. Agora se liga aqui, galera, pro final, ó. Bora lá, Marão? Bora, 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 bora. Esse aqui é o canal do Pataxó. Esse aqui é um canal que leva água pra 123 cidades no Rio Grande do Norte. Aqui ela sai da barragemã do Ribeiro Gonçalves e é um canal que tem quase 13 quilômetros. E ela passa aqui, só de passar aqui na minha porta aqui, tem mais ou menos um metro e meio de profundidade. Aqui é a área, aqui é o nosso jardim, né, da casa. Esse aqui é o Lago Titicaca. É um lago artificial que meu pai criou, né? E aqui é onde a gente realmente, a noite, dia de lua cheia, a gente acaba ficando aqui fazendo fogueira, aquela coisa toda. Então, assim, é o lugar que a gente confraterniza muito quando o ambiente está propício, né? Aqui, se você tem ideia, assim, tudo aqui é com tema de moto, né? Então, nós temos aqui os luxos, são correntes de moto, um capacete, aqui nós temos um bonequinho da Papai Race, nós temos bota, tem tudo. E outra coisa, ninguém, às vezes, não percebe, né? Mas olha como é os bancos aqui. Uma bota e um capacete, né? Bota e capacete. E aquilo ali é um bloco de pedra, né? Detalhado, que é uns capacetes. Aí tem capacete que é uns quatro bancos de capacete. Isso aqui é tudo ideia do Bibiu, né? Bibiu, que é o cara lá embaixo que é talentoso demais. Aí você acha que não tem mais nada de moto. Aí você vem aqui, ó. Aí você vê o detalhe, ó, corrente de moto e o peãozinho de moto. E olha o jacarãozinho! Ô, rapaz, mas que isso? Nossa, eu quase pudei daqui. Só que eu larguei o celular e pude agora, ó. Aqui embaixo é uma espia, né? É onde a gente pesca, onde a gente vive à noite. Fica muito e quer uma região muito ventilada e que eu estou preocupado porque eu acho que eu perdi esse espaço. Eita, galera! Olha que top! Olha que top! Não, agora, sério, Bb, eu quero apresentar para vocês também o meu escritório. Entendeu? Que eu apossei. Agora eu trabalho aqui, ó, meu escritório aí, ó. Tô trabalhando aqui agora. mudei para cá. Vou ficar aqui agora, né, não, Marão? É, você paga só uma taxinha aqui, né? Tá perdido. Quem gostou, quem é apaixonado igual o Marão aqui no mundo das duas rodas, como é que não sai, velho? Deixa o like aí, se inscreve no canal e a parada é a seguinte. Chega aqui, Marão, vamos embora da notícia agora. O Marão me chamou para um desafio, já está me desafiando um tempão. Ele ajeitou ali aquele painel. Eu não sei como é que é o nome nem daquilo, velho. Ali é o painel de navegação do Rally, né? Ali é uma torre de navegação. Eu não sei planilhar, eu não sei nada, mas ele falou que vai ajeitar com o Fábio, mecânico da Papai Race. A gente vai pegar firme ali agora, vamos montar na minha moto aquele painel e amanhã eu tenho um desafio aí de 280 quilômetros que eu vou ter que planilhar, andar e tudo e eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que eu sou fera, velho, eu sei que eu sou fera nesse negócio de Rally aí. Nunca andei não, mas eu sei que eu sou bom. Vou dar coro em você. Oh, amanhã vai ser o meu dia. E eu vou fazer questão de a gente gravar todo o making-off para vocês mostrarem ele se perdendo. Oh, turma de fânia, aguarda, Garcia vai chegar aí. Coitado, meu filho, coitado.